Salve Stalkers! Agora vamos para a segunda parte de perguntas e respostas sobre Stalker 2. Antes, eu queria agradecer ao canal Antishmas por dar aquela força disponibilizando este conteúdo tão aguardado por todos nós. Eu sou Tiozen e bem-vindos ao canal Let's Talker Brasil! Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil! 20. Vocês aprenderam alguma coisa com os mods durante o desenvolvimento? Constantemente, estamos monitorando as modificações e muitas vezes recebemos mensagens de nossos fãs, com pedidos para prestar atenção em certas coisas, novos recursos, etc. 21. Esta é uma continuação do Stalker 2 cancelado? Ou um novo jogo que não tem nada a ver com o jogo de 2018? 28. Lembrando que eu fiz alguns vídeos, um pouco antigo, mas que mostram os projetos antigos, animações e o motivo da empresa ter fechado e cancelado Stalker 2. Eu vou deixar na descrição. 22. Stalker 2 é um novo projeto que usa todas as melhores ideias que nossa empresa possui. 22. Quão confiante você está de que o jogo vai satisfazer os seus espectadores, mesmo sabendo que seu público cresceu muito? 23. É impossível satisfazer as expectativas de todos, pois todos esperam algo próprio, mas sabemos que os melhores dos melhores estão trabalhando no projeto, então fazemos tudo de maneira mais eficiente possível. 23. Como você sabe, os jogos têm uma classificação. Você planeja lançar um jogo AAA ou o projeto será algo mais modesto? 24. Sim, é o jogo AAA de alto nível. 24. Satisfeito com os resultados que você tem no momento? 25. O melhor de tudo é que essa pergunta já foi respondida pelo nosso chefe em sua página. Ele gosta de tudo, assim como nossa equipe. As metas são atendidas até um pouco mais rápido do que o prazo. 25. Caso os fãs não encontrem o próximo código, vocês vão revelar? Bom, esperamos que os jogadores consigam achar, e que estejam prontos para esperar o tempo que for necessário. 26. Em quais projetos você se inspira para o desenvolvimento do Stalker 2? 27. Temos muitas fontes de inspiração, livros, jogos, filmes, mas o principal deles é a trilogia Stalker. 27. O que você planeja para prender os jogadores em primeiro lugar? Primeiramente, nós queremos capturar a atmosfera única do jogo, porque é exatamente isso que os fãs gostam em Stalker. 28. O jogo terá um modo Battle Royale? Não planejamos introduzir Battle Royale no jogo. Quais os modos de Stalker sua equipe mais gosta? Pode citar alguns? Claro! Todo mundo tem seus favoritos, mas entre a maioria são Lost Alpha, Dead R, e muitos na equipe gostam do Spatial Anomali. 30. Quão relevante será o jogo em termos de jogabilidade e gráfico, em relação às tendências atuais? O jogo é muito moderno. Tentamos usar apenas as melhores e mais recentes tecnologias. Nosso principal marco é fazer um ótimo jogo. 31. Sua equipe foi para a zona de Chernobyl novamente? Sim, foram várias vezes. 32. Serge Grigoroft disse O Stalker ou será uma obra-prima ou não vai funcionar. A frase ainda tem relevância? Sim, claro, essa abordagem é relevante. É evento cultural. Como o nosso chefe sempre diz. 33. Quantas pessoas das antigas franquias estão trabalhando nesse novo projeto? Nós empregamos apenas os melhores. Aqueles que realmente vivem um Stalker, entre aspas. E são capazes de fazer um grande projeto. 34. Em quanto tempo a ferramenta de modders estará disponível? Ou pelo menos alguma assistência para criadores de mods? Daremos suporte. E o que estiver ao nosso alcance para os criadores de mods? 35. Existem planos para utilizar a realidade virtual no projeto? Não planejamos utilizar VR no projeto ainda. 36. Se tiverem investidores ou editoras, eles não vão querer lançar o jogo, mesmo se todos os seus planos não estiverem inclusos no projeto? Estamos fazendo tudo o que planejamos. Então, não se preocupe com isso. É certeza que o jogo terá todas as nossas melhores ideias incorporadas. A questão 37 era dedicada ao próprio canal, então não tem relevância para nós. Era perguntando por que a empresa respondeu as perguntas dele. Ela disse que responde qualquer pessoa. Se vocês gostaram, deixe aquele like e compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal se você gostar do conteúdo. Eu sempre vou trazer notícias de Stalker. E é isso, pessoal. Até a próxima. E é isso, pessoal.